E aí tem uma dica aqui muito importante, que eu vejo também que algumas pessoas acabam deixando passar batido aí, e que é extremamente importante. Quando a gente vai para o online, vai fazer uma conversa ali pelo Zoom, pelo Teams, qualquer ferramenta aí que te permite fazer essas reuniões, é importantíssimo que você lembre de ligar a sua câmera. Então, você tem que ir para a reunião já com a câmera testada, seja a webcam, seja a câmera do seu celular, enfim. Já deixe isso preparado, teste antes, para que você tenha a possibilidade de abrir a sua câmera na hora da conversa. Pode parecer besteira, mas o simples fato de a pessoa te enxergar, a pessoa te ver ali através da tela do computador, da tela do celular, cria uma conexão com a pessoa. E, no final de tudo, pessoal, a gente lida com pessoas. Então, a gente quer saber quem é a pessoa que está do outro lado, quer ver as reações dela quando ela conversa. Às vezes, ela fala com os gestos dela. Então, é importante para quem está recrutando, ver a pessoa ali que está participando daquela vaga, tentando concorrer por uma oportunidade aí para trabalhar isso em qualquer área. Para ser um DBA SQL Júnior, não é diferente. Então, tenha em mente que você precisa estar com a sua câmera aí funcionando, ligar ela. E aí, claro, para ligar a câmera, já puxa uma série de outras coisas também que você tem que ter atenção. Manter, pelo menos, ali o ambiente onde você vai estar fazendo essa conversa o máximo arrumado possível. Você também está ali bem apresentado. Não precisa pôr terno e gravata, necessariamente. Se você quiser, não tem problema nenhum. Mas está, pelo menos, ali minimamente apresentável, arrumado. O lugar que você está também ajeitado, arrumado, bonitinho, para você poder fazer ali uma boa conversa, desenvolver uma boa conversa com o recrutador. Isso é muito importante também. Lembre, a gente se conecta com pessoas. Então, eu preciso te ver e você precisa ver o recrutador. Essa conexão é muito importante e ela vai ajudar muito você durante esse processo. Tem mais um ponto aqui muito bacana também que eu quero comentar com você que muitas pessoas também deixam passar isso batido e que faz total diferença. Pensa assim, você vai se candidatar para uma vaga e aí aquela empresa, o recrutador te chama para entrevista e aí você vai para entrevista e não conhece nada da empresa. Não sabe o que ela faz, não sabe quais são os clientes que ela atende, qual é o ramo que ela atua. É muito esquisito isso, pessoal. Isso é muito importante e muita gente deixa isso completamente de lado. Então, o que você pode fazer? A maioria esmagadora das empresas, vamos por aí 99,9%, tem um site na internet que tem lá quem somos, nossos clientes, portfólio de serviços, tem as informações básicas. E é fundamental que você faça essa lição de casa alguns dias antes da entrevista e se debruce ali sobre o site da empresa, entenda o que a empresa faz, algumas colocam ali a história dela, de quando ela surgiu, entenda ali, conheça mais de forma aprofundada sobre a empresa, quais são os principais clientes que ela tem, ela deve colocar, provavelmente ela vai colocar no site, a maioria das empresas fazem isso, os clientes que ela atende, a área de atuação daquela empresa, enfim, conheça o máximo que você puder sobre a empresa dessa oportunidade que você está indo para a entrevista e durante a conversa ali, você dá um jeitinho de falar sobre isso que você viu, durante o desenrolar da conversa, do fluxo de conversa com o recrutador, falar, olha, legal, sobre esse ponto, eu vi no site de vocês, vocês atuam em tal área, vocês atendem tal cliente, tal cliente, muito bacana, enfim, demonstra ali para a pessoa que você está conversando que você pesquisou sobre a empresa, que você conhece, que você de fato está afim, né, de buscar fazer parte da equipe dessa empresa, isso é muito importante e muita gente deixa de lado, se você fizer isso, com certeza você vai sair na frente dos outros aí também.